Música Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vamos nação de Guidim do Aladê, vamos varrer. Estamos falando de um mito, um cara político mais sensacional, mais mito, mais fumado, mais interessante, que já se passou na história do Brasil. Jânio Quadros, a revassoura, a construção é uma bandalheira. Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros, governou sete meses. O que aconteceu com o Jânio Quadros? O que aconteceu com o Jânio Quadros? O JK saiu do poder, brigado com a FMI, blá, blá, blá. E quem é que ele indica para presidente do Brasil? Um cara da mesma faixa, ligado ao PSD e o PTB, Henrique Teixeira Lott. Lembrem do nosso vídeo retrasado? O cara que fez o golpe legalista, o golpe preventivo para evitar o que? Aquele golpe que seria dado para evitar a aposta do JK. E aí, olha o que aconteceu. Ele não ganhou. Quem é que venceu as eleições? Um cara de um partido chamado PTN, que ninguém conhecia. E ganhou com quase a metade dos votos. Numa época no Brasil, em que não precisava ainda ter 50% dos votos, mais um para te eleger em primeiro turno. Não existia segundo turno. Assim também como havia eleições diferenciadas, separadas para presidente e para vice-presidente. Então, se elege um cara chamado Jânio Quadros para presidente e se elege para vice-presidente um cara chamado João Goulart, que a gente vai ouvir falar muito ainda. O Jango. Que, aliás, não tinha nada a ver um com o outro. Até porque eram de legendas diferentes. Ele foi eleito. Por quê? O Jânio Quadros inaugura uma coisa que é muito nossa. Infelizmente nossa. Essa coisa do personalismo político. As pessoas no Brasil votam nas pessoas e não nas ideias. Votam no cara que mais se identifica contigo emocionalmente. E o Jânio Quadros capturou isso. Ele tinha um jeito de ser. Ele fantasiava isso justamente, populista também, que era para ser próximo à população mais pobre, à população, o povão brasileiro. O Jânio Quadros representava o quê? Um novo homem. Um cara que saiu... Olha aí, olha aí, os chakras. Um cara que representava algo novo, aquela velha política pesada dos mesmos. Sempre os mesmos, vamos mudar isso daí, tá ok. Dizia Jânio Quadros. E ele se elege com a campanha de vassourinha, de varrer a corrupção, varrer os hipócritas, os políticos corruptos, os políticos da velha guarda, que se ocupavam do Estado. Jânio Quadros, uma alternativa à velha política. Só para ter uma noção, ele tinha hábitos engraçadíssimos. Caminhava assim. Ele botava farinha em cima do terno, para parecer que era caspa. Parecia que ele era... Sabe aquele cara que tem caspa aqui? Não, ele era bem assim. Ele estava na rua, comia um sanduíche de mortadela e botava no bolso e ficava sentado na praça, comendo mortadela. Quem olhasse para o Jânio Quadros, dizia as pessoas da época, tinha a impressão de que ele recém tinha saído do ônibus. E as pessoas disseram, pai, esse cara é gente que nem a gente, ele é do povão, vive o Jânio Quadros. Mas é um professor também. E que também conseguia dialogar com a classe média, dialogar com os intelectuais. Mas, usava palavras difíceis para impressionar, é muito famosa uma expressão dele, que uma vez perguntaram, que ele gostava de tomar uns goró também. Senhor Jânio Quadros, por que o senhor bebe? E olha a resposta categórica, idiosincrática, do nosso querido Jânio Quadros. Bebo, porque é líquido. Porque se fosse sólido, comelo ia. Que coisa bem boa, né? Essa época no Brasil, Jânio Quadros elegeu. Não era da esquerda, não era da direita. Até a UDN, que era a oposição, viu que ele ganhou, se aproximou dele. Então, ele era um cara diferentão. E aí, ele ficou muito conhecido também. Também. Pelo quê? Aqui eu botei austeridade econômica, porque ele teve medidas um pouco impopulares de segurar o salário, de fazer corte, né? Em gastos públicos, e para lá, para segurar a grana. E isso não é lá uma medida populista. Certo? E isso talvez seja a única prática que não ficou muito famosa dele. O Jânio Quadros é famoso também pelo quê? Por suas medidas histriônicas um tanto exóticas. Por exemplo, ele ficou famoso por medidas conservadoras como proibir o biquíni na praia, proibir a briga de galo, que era horroroso, e proibir o lança-perfume. Para quem não sabe o lança-perfume, aí, ó, vocês que têm menos de 18 anos, saiam agora. Lança-perfume é um negocinho que a pessoa inala. Eu não usei nada. A coisa mais aventureira que eu fiz na minha vida foi dormir sem escovar o dente. Mas tem pessoas que eu conheço que fizeram isso, né? Então, tu lança-perfume é uma droga. Tu ingere e tu te dá uns acerejés, assim, tu vê a Dilma voando. É louco, entendeu? E a cruzada usava no carnaval. E ele proibiu. Não, chega disso aí e tal. Medidas tradicionais, conservadoras. Dizem ele que as medidas as pessoas queriam. Então, a oposição dizia o seguinte, tu não tem o que fazer, tu não tem o que realizar, e tu cria essas idiotices. Na falta de uma agenda política séria, senhor Jânio Quadros, que ninguém sabe quem é tu, tu cria isso aqui. E ele também ficou famoso por governar com bilhetinhos. Seus ministros, as pessoas, né, os seus assessores davam bilhetes. Ele não falava, entregou o bilhetinho. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, não dá certo. Sabe que tem uma história meio parecida com isso, né? Minha mãe e meu pai, uma vez, brigaram, ficaram sem se falar, agora pequeno, e resolveram se comunicar só com bilhete. Aí, aquela coisa, minha mãe mandava um bilhete para o pai, aqui no mercado. Meu pai mandava outro bilhete para ela, ó, botar gasolina no carro. Não é bilhete, tem que fazer isso, ó, bilhete, fazer janta. Até que um dia, deu errado. Meu pai tinha que trabalhar cedo, tinha que acordar às seis da manhã, deixou um bilhete na cama do lado da minha mãe, me acordo de amanhã às seis, tenho que trabalhar mais cedo. Acordou às dez horas, apavorado. Não me acordou, do lado da cama dele, tinha um bilhetinho da minha mãe dizendo, são seis horas, acorde. Enfim, todo mundo pensava, quem é esse jânio que não sabe o que faz? Mas o jânio apavorou mais ainda quando resolveu criar, em plena guerra fria, nessa polarização esquerda-direita, a chamada política externa independente. O que é a política externa independente? Não ser de um lado nem de outro. Todo mundo achava, o jânio não representa o Vargas, não representa o JK, o PTB, o PSD, então ele é mais da direita? Não. Sabe o que ele fez? se aproximou do bloco socialista, em plena guerra fria. da União Soviética, foi para Cuba, já foi para Cuba, mandou o vice, o jânio, o João Goulart, ir lá na China, começar as relações econômicas com a China, de Mao Tse Tung, que também é um governo de esquerda, autoritário de esquerda, da guerra fria. E o pior, para botar uma cereja no bolo, ele condecora Che Guevara, o representante da esquerda guerrilheira internacional, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma medalha militar dada a figuras estrangeiras ilustres. Na guerra fria, tu condecora Che Guevara. Olha que coisa absurda. É como se tu fizesse o quê? Como se tu fosse, tu organizasse uma conferência internacional, e recebesse uma conferência de veganos, num hotel, e no almoço, tu oferecesse churrasco para as pessoas. Não fazia sentido, condecorar o Che Guevara ali. E ali a oposição começou a pensar, pô, se aproximando da esquerda, esse gênio é comunista. Olha lá quem vem incomodar ele, o Carlos Lacerda, o grande opositor, chegou aí para a TV e falar, o Jânio é golpista. Ele está se aliando com a União Soviética, com o Kubrick, e ia dar um golpe de esquerda no Brasil. Onde já se viu com o Eduardo Che Guevara? A gente está diante de um golpe de esquerda. O que faz o Jânio? No dia 25 de agosto de 1961, renuncia. O que ele pensou? Eu vou renunciar. E assim como o Vargas, o povo vai enlouquecer. Volta, Jânio. O meu vice, o João Goulart, ele é mais da esquerda, ninguém vai deixar de assumir. Então, o povo vai me querer de volta, e os políticos vão me trazer. E eu vou governar como eu quero. Porém, não foi assim. Ele renunciou, e as pessoas falaram, meu Deus, tá, te cuida. Renuncia, Jânio Quadros, e todo mundo aceita. Quem deveria governar? João Goulart. Mas o João Goulart representava a esquerda, a centro-esquerda. E tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, que antecede a posse de João Belchior Marques Goulart, o último presidente antes do golpe militar em 1964. Digue, digue. se inscreve no canal, segue no Instagram, Marceto Castro, e vamos dá-lhe e vamos ganhar o mundo. Beijo do Marceto.